Que dúvida, hein? Esse ou esse? Esse ou esse? Começar com esse? Você que sonha e tem uma caminhonete aqui no Samuel Veículos, a gente vai te mostrar isso aqui, ó. Pra começar, tá? Hilux 2014, essa é uma SRV 4x4, automática. Pensa naquela caminhonete dos sonhos, é essa. Agora, ó, sucesso chegando pra você, Jeep Renegade. Ai, maravilhoso, esse aqui é um Sport Automático 2018, tá com baixíssima quilometragem. Vem que você vai amar. Olha esse Compass, que coisa linda, gente. Um Jeep Compass Longitude Pack Premium 2018. Esse carro tá com 15 mil quilômetros rodados só. Muito novo. Pra você que sonha com aquele importado, chegou a hora, hein? Olha essa BMW Coisa Linda X1 2015 2.0 Turbo Active Flex S-Drive. Hã? Falei tudo, né? Carrão demais. Por falar em carrão, tá chegando pra você uma Land Rover, a Discovery 4. Olha que show de bola. Essa é uma HSE, a Diesel 2010, sete lugares. Tem família grande? Gosta de viajar? Esse é o carro. Chegando pra você é a Amarok. E pra você que é um apaixonado por caminhonete Amarok 2.0, essa aqui é uma 2017, show de bola pra você. E pra terminar, quero te mostrar esse Volvo XC90 Momentum Turbo. Samuel Veículos Paulista 1175, vem que dá negócio.